Boa tarde, pessoal. Aliás, boa noite, né? Já. Como é que vocês estão? Deixa eu colocar aqui rapidão o hino de fundo. Lembrando que o vídeo tanto fica aqui na minha página, quanto fica no meu canal do YouTube, tá certo? Pessoal chegando e a gente já vai aqui preparando o pituar, que é o primeiro pincel que a gente vai utilizar para esse sumado. Esse tecido aqui é tecido, se chama tir, que é um tecido de tapete, tá? Tecido para tapete, um tecido mais grosso. Esse risco de rosas, ó, tá vendo? Que já vem assim marcado, ele tá na apostila ABC. Eu tenho cinco apostilas de rosas, tá certo? Hoje e amanhã, qualquer uma delas custa 10 reais, tá certo? Esse aqui são os apps, para quem quiser adquirir qualquer um, ó. Tem esse primeiro, segundo e terceiro. Deixa eu colocar aqui só um hino rapidinho, um instrumento, porque se colocar ele cantando... O YouTube bloqueia. A gente se juntou para ajudar você a entrar na faculdade. Nestaça, qualquer curso sai por 290... Boa noite, pessoal. Compartilha também nos grupos de pintura, tá certo? Vamos lá, iniciar. Deixa eu só recortar aqui, que ficou grande aqui. Colocar aqui. Pessoal, é... Professor, qual a diferença da apostila, né? Pra... Pra... Qual a diferença? A apostila vai me ajudar em quê? Eu sou iniciante. A diferença é que vem... Deixa eu baixar um pouquinho. Que vem marcada assim, ó. Tá vendo que eu marquei toda aqui? Ela vem toda pontilhada, toda marcada a sombra. Vocês vão ver que não tem erro. Pinta rosa quando ela vem marcada assim, tá? Porque você já sabe onde é a sombra, certo? Aqui eu risquei com a caneta, mas não risquem com a caneta. Não podem. Risquem com lápis 6B. Primeira coisa que você tem de fazer, né? É uma sombra. Fazer uma sombra para já ir destacando o desenho. Certo? Deixa eu subir aqui um pouquinho, pra que dê pra vocês verem melhor. Tá, gente? O risco é grande. Olha lá. Obrigado, pessoal. E a todos que estão acompanhando. Como aqui é verde, gente. Eu tenho de ver que algumas cores não vai pegar nesse tecido. Porque ele já tem cor, né? Então, o que é que eu costumo fazer? Se o tecido aqui já é verde, eu coloco uma cor mais forte que esse verde, né? Da mesma linha, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui o verde Veronese. Ó. Não é verde? Eu pego um pouquinho do verde mais escuro. Se é azul, eu pego um azul mais escuro. E hoje você já vai sair daqui aprendendo a pintar rosas. Isso eu garanto. Ó. Venho aqui. E aí eu vou essumando. Não tô usando clareador. Apesar de ser um tecido rústico, eu não tô usando clareador, tá, gente? Ó. Cuidado, pessoal. Porque o pessoal que essuma tem medo de essumar e tocar. Né? Tocar no risco. Não. Você tem de tocar mesmo, ó. Pra não ficar aquele espaço embaixo. Tá bom? Deixa eu subir aqui, ó. Perdão, gente. Aí é que a luz aqui apagou. Deixa eu... Meu Deus. Agora apagou aqui. Pronto. Voltou. Ó. E aí eu saio. Quando eu faço isso, ele já destaca o meu trabalho. Tá vendo, ó? Tá vendo que já vai destacando, né, a pintura? Então, o que foi que eu fiz? Se o tecido, gente, é de cor, use aquela cor a seu favor. Não é verde? Então, eu peguei um pouquinho de verde mais escuro. Entendeu? Se for azul, pega um azul mais escuro. Só para destacar, ó. O seu trabalho, o seu desenho. Deixa eu colocar assim de frente. Ó. Toco aqui na minha rosa. Tá vendo? Ó. Passo bem nela, perto dela. E saio essumando, ó. Professor, coloca força assim. Coloco porque é um tecido mais rústico. Percebam que já vai soltando, né? Já vai destacando aqui o meu trabalho. E eu continuo, ó. Passo primeiro aqui perto. Sempre você passa primeiro perto do seu risco. E depois é que você esfuma. Ó. Circulando. Tá deixacando o desenho. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui o número. Colocar aqui embaixo. E vamos destacar aqui em cima. Pessoal, amanhã vai ter aula de pássaro e de casinha. Tá bom? Hoje eu não... Não teve como eu preparar a aula de casinha e de pássaro. Mas amanhã a gente continua com elas. E depois a gente volta para rosas. Olha aí. Olha aí, gente. Tá vendo que vai destacando? E eu usei o quê? Um verde mais escuro. Já que é verde... Não. É verde veronese. Veronese. Essas tintas metálicas, tintas kripolfi, tintas glitter. Eu não gosto muito de trabalhar com elas, não. Estêncil. Também não é minha praia, não. Gosto não, gente. Muito, não. A pintora, eu gosto dela assim, natural, né? Dela feita toda manual. Gratidão pessoal aí a todos que estão acompanhando. Olha lá, gente. Perceberam que eu destaquei toda ela no tapete? Foi que... Faltou aqui um pouquinho, né? Usei apenas verde. Esse risco é da apostila de rosas ABC, tá? Quem quiser... Quando se for pedir essa, gente, você diz, professor, eu quero... Eu quero a apostila ABC das rosas, tá? Essa é a ABC. Tá aqui o número. Quem quiser adquirir, gente, ó. É o ABC das rosas. Todas as minhas apostilas de rosa, qualquer um, até amanhã, tá custando 10 reais. Certo? Hoje é 15, até dia 16. Gente, ela já vem assim marcada, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil. Não, de casinha só tem aquela que a gente tá pintando. Como é fácil, com a sombra marcada, gente. Que a pouquinho a gente chega lá. Vamos logo agora pras folhas, né? Porque não pode pintar aquilo que tá por cima. A gente vem primeiro pintando o que está por baixo. Ó, como vocês podem ver, a gente já tem um verde aqui por baixo, né? O verde do tapete. Então, eu vou usar também esse verde a meu favor. Eu vou usar ele como uma base. E venho, ó, com verde e pântano. Linha do meio, né? Vou usar esse verdinho aí. Olha como pega bem, gente. Você já vem com verde, mas escuro. E volto aqui, né? Fazendo o biquinho da minha folha. Seguindo o meu risco. Jogando para baixo. Só que agora eu gasto menos tinta porque... Eu já tenho um verde base. Que é o verde do próprio tapete, ó. Tá. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta Tá vendo? Mesmo tecido sendo grosso, gente, é normal, tá? Não vejo dificuldade em pintar. Como já tem verde embaixo, eu gasto bem pouco. Amém, meus irmãos? Que divino amor. Esse aqui é da ABC das Rosas. Ele vem todo marcadinho assim, ó. Então, gente, quem tem dificuldade em rosas, são cinco apostilas de rosa que eu tenho, né? O pessoal aí, alguns que já compraram, sabem. São cinco de rosas. Até amanhã, qualquer uma vai dar apenas dez reais, certo? Apenas dez reais. Todas elas já vêm marcadas. Cada sombra vem marcada. Esse tecido é tir. T-E-A-R. Tir. O nome desse tecido, tá certo? É tir. É tecido de rede. Como se fosse aquele tecido de rede. Com teu fogo, vem Jesus, meu Redentor. Ó, vou parar essas folhas. Teus pés estou e rogo, pelo bom consolador. Ó, vem Senhor, reveste-me de amor. Chama no Zap, ó. Quem quiser, gente, qualquer um desses Zap, ó. Esse é 64. Esse é 82. Esse é 82. Pode chamar nesse. Pode chamar nesse. Pode chamar no do meio. Chama aí no Zap. E com teu fogo, vem Jesus, meu Redentor. Ajuda muito, né? Pessoal aí, muita gente aí não sabia nem por onde ir as rosas. E graças a Deus, hoje eu vejo o pessoal aí postando cada uma mais linda que a outra. Ó, essa aqui, professor. Por que o senhor não vai pintar essa? Ó, por que não vou pintar essa? Porque tá por cima, por cima da rosa. Né? Tá vendo? Mas, Joana, mas é bem mais fácil você ter ela assim marcada pra pintar. É só prestar atenção. Né? Você vai prestando atenção e vai seguindo o passo. Que não vai ter dificuldade. Né, pessoal? Só observar, gente. A pintura é observação. Né? Você vai tendo, vai observando, vou puxar pra cá novamente, pra vocês verem aqui. É observar. Vou colocar aqui embaixo, pra que não atrapalhe vocês. Vou pegar agora, ó, azul soft, ou pode ser verde, um verdinho claro, verde glacial, ou marfim, tá bom? Então, eu vou com o azul soft. E aí eu venho fazer o quê? Preencher aonde faltou, ó. Só um pouquinho. Ó, gente, tá vendo? Só preenchendo. E esse verde soft vai clarear. Tá vendo que não é dificultoso, ó. Puxo. Saiu voltando, fazendo as vírgulas. É porque, como é um trabalho grande, eu tenho de estar rodando aqui, né? Pra que vocês vejam melhor. Mas eu acho que tá dando aí pra ver bem, né, pessoal? Pintar essas. Ó, eu tô mostrando, ó. Preenche o meio. E eu puxo aqui um pouquinho do excesso. Bem pouquinho, porque já tem verde por baixo. Então, não precisa você se esforçar tanto, né, ó. Azul soft, tá? Ou é verde, gente, soft? Azul soft. Pode ser também o verde soft. Amém, irmãos? Ó. Ó, primeiro eu faço as folhas. Joga aqui o excesso, ó. Pronto, ó. Já terminei aí as folhinhas. Tá vendo? Só falta essa que tá por cima da rosa. E aí a gente vai primeiro para a rosa que tá por baixo. Já vamos para ela, viu, gente? Como é muito grande ela, que tá grandona, né? O que é que eu faço? Deixa eu colocar aqui. O que é que eu faço? Eu pego um pituar para preencher. Limpo ele. Esse aqui é da apostila ABC. Eu tenho cinco apostilas de rosas. Rosas 1, rosas 2, rosas 3, ABC das rosas. Aquele que eu tava era o número 12. Pincel número 12. E tenho... Gente, pera aí, só um minuto. Verde pântano e azul soft. E é um azul. Pode ser o marfim. Pode ser o verde glacial, tá bom? Ou pode ser também aqui o oliva, né? O oliva cai muito bem nesse verde. Tá? E eu tenho a apostila ABC das rosas. E uma que vem com guia de cores. Tá? São cinco apostilas. Qualquer uma tá 10 reais. Hoje e amanhã. Olha lá. Eu começo por onde, gente? Começo por essa parte. Abaixo do copo. As minhas rosas. Começa abaixo do copo. Ok? Escolho a minha cor. Eu vou fazê-la de duas cores. Uma eu vou fazer laranja. Ó. Já pego aqui o laranja. Não tem segredo. Olha bem. Preste atenção, né? Como diz o ditado. O curioso aprende mais rápido. Então, vocês têm de terem essa curiosidade, ó. De estar olhando os detalhes. A movimentação do céu em pé normal. Uma broxinha. Eu preencho. Ela aqui, ó. Livra a folha. Olha. Olha. Preenchendo, tá, gente? Não fiz nada demais aqui na rosa, né? Tá vendo, ó? Fiz nada demais. Só tô preenchendo. Ó. Ok? Fiz o que demais? Só preencher, professor? Mas agora aí é que vem. Eu não sei onde vai a sombra. Se é em cima, se é embaixo. Se é de um lado, se é do outro. Gente, aí por isso que eu digo. O capuchila ajuda sim e eu provo. Olha lá. Onde é a sombra das rosas? No pé de cada pétala. Por que no pé de cada pétala, professor? Por que o senhor afirma isso? Porque é para separar a de baixo da de cima. Ó. Baixo. Em cima. Em cima. Ficar essas camadas de pétala. Tá vendo? Não. Pode ser pincel normal. Pode ser com pincel normal. Tá? Brocha porque é grande. Tá bom? Então o que é que eu faço? Vou pegar agora a cerâmica. Para a sombra. Né? Pego uma cor mais escura que o laranja. Ó. O cerâmica. Um pouquinho dele. Eu venho aonde? Pé de pétala. O pezinho da minha pétala. Eu passo ele. Só passar, gente. Olha lá. Tá vendo? E depois. Eu sempre tiro. Não é um contorno. É uma sombra. Então se é uma sombra. Eu tenho de ressumar. Eu passo o pincel de volta. Apagando aqui um pouco as margens dele. Né? Para ficar ressumadinho. Ó. Venho aqui. E. E. Isso. Fiz alguma coisa demais? Não. Agora vem a luz. Se eu coloquei a sombra no pé da pétala. A luz vem por fora, né? E para a luz dessa rosa. Eu posso ir com um pouquinho de branco. Mas aí eu vou. Ó. Que eu quero ela bem forte. Eu vou com essa tinta. Você pode ir com. Ó. Deixa eu fazer aqui, gente. Para não atrapalhar vocês. Né? Quem está iniciando. Por exemplo. Você pode pegar. Se você está na dúvida na sombra. Pega uma tampa. Eu vou fazer aqui só para vocês verem. Pega um pouco do seu laranja. Um pouco do próprio laranja. Que você usou. Ó. Coloca uma quantidade de laranja. E você vai colocar duas quantidades de branco. E vai misturar. Certo? Ó. Você vai colocar. Uma. Duas. E aí você vai obter a luz. Ó. Sem precisar ir com o branco direto. Tá vendo? Encontrei aqui. Uma luz. Tá certo? Ah, professor. Teste aí. Ver se é verdade. Ó. É verdade, gente. Tá vendo? Venho aqui do outro lado. E jogo para baixo. Não é verdade? Ó. Clareou. Clareou. Como eu já tenho essa aqui. Eu quero ir com ela. Com essa tinta florescente. Ver se ela vai pegar bem ali, ó. Se ela não pegar, a gente troca, ó. Venho aqui, ó. Na ponta. Ó. Ela não tá pegando bem, gente. Porque ela já tá um pouquinho vencida. Tá? Que essa tinta tá um pouco velha. Mas ela pega bem. Ela é da tampa preta. Então, o nome dela é... Amarelo ouro, ó. É um tipo de amarelo ouro. Fluorescente. Então, o que é que eu vou fazer, ó. Pra que ela pegue melhor. É só eu colocar... O que? Uma quantidade aqui de branco. Tá? Ou eu posso fazer aquela mistura lá. Que vocês viram. Ó. Coloquei a mesma... Coloquei uma quantidade de branco. Ela agora vai pegar. Olha lá. E eu venho aqui... Jogo para dentro o excesso. Ó. Puxo aqui o meu pezinho. E eu não toco no copo. Tá? Olha aí. Venho na outra. E jogo para dentro. Venho puxando. Ó. O excesso. Cuidado pra não bater demais na sombra. Pra vir... Para a sombra. Pronto, gente. Já fiz aí essa parte. Laranja. E agora a gente vai pra onde? A gente vai primeiro aqui para a boca, ó. Como vocês podem ver, a boca aqui já tá marcada. Né? Da forma... Aqui tá da forma que vem na apostila. Marcada as sombras. Então a boca aqui é escuro. Então você já vem aqui, ó. Com a sombra. Que é o cerâmica. Aqui na boca, ó. Faz isso. Marca. E vamos esfumar, gente. Ó. Coloca aqui. Sai essumando. Por que, professor? Essumando. Pra que a outra tinta venha e encaixe. Né? Qual é a outra tinta? O laranja. Então a gente agora pega o laranja. Perdão. Aqui não é laranja. Aqui é o fluorescente. A gente já tá confundindo. Pode. Você pode colocar um pouquinho a mais de branco. Se você quiser mais clarinho, tá? Cuidado com o branco, tá, gente? Que ele pode tirar a vida da pintura. Ele deixa, ao invés de ficar natural, ele pode apagar ela. Ó. E eu venho agora com o laranja. Faço essa mistura. Cristo. Tá vendo? Aqui deu profundidade, né, gente? Eu retoque aqui um pouquinho a sombra, ó. Dou aquela aí, sumada. E você vem novamente... Deixa eu pegar aqui o pincel menor. Com a sua luz. Você vem... Ó. Com a minha luz. Jogo para dentro, ó. O excesso. Vem aqui do outro lado, ó. Seguindo o meu risco. Jogo para dentro. Não tem segredo. Vem agora no meio. Tinta na ponta, gente, do pincel. Não é tinta só de um lado, não, tá? O pessoal erra muito porque coloca tinta só de um lado do pincel. Não é de um lado. A tinta está dos dois lados, ó. Tá na ponta. Tá vendo? Pincel número oito eu tô usando. Ó. Retoca aqui. Se eu acho que ficou... Se precisa mais de luz. Ó. E o céu pegando. Tá vendo? Eu vou fazendo. Seguindo o risco, ó. Tinta na ponta. Olha aí, gente. Fiz a boca da rosa. Certo? Essas... Essas aurelinhas aqui, ó. A gente deixa por último. Sempre por último. E agora eu venho aqui para esse miolo. O que é que eu faço? É uma dica que eu dou a vocês. Como ele é meio arredondado, né? Você vai dar um volume nele. Então você pega um pouquinho dessa luz que você fez. Tá? E já dá aqui um toque, ó. Tá vendo? Já vou dar aqui um toque circulando. Pego mais uma isquinha. Olha bem. Só uma isquinha de branco. Uma noite abençoada aí a todos, pessoal. Isquinha de branco, ó. E dou uma circulada, gente. Cuidado para não colocar demais, ó. Você une. Para ficar mais clarinha ainda. E aí você volta a pintar normal. Tá? Vai preencher com laranja. Vem fazer a união. Porque se você não une a tinta, ela vai ficar aquilo separada. Então você tem de fazer aqui aquela união. Ó, vou unindo. A glória do céu, eu te adoro. Ó, o volume aqui já ficou. Não é isso? Vou preparar mais um pouquinho de tinta. Deixa eu pegar aqui alguma coisa, gente. Para me preparar um pouquinho de tinta. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, preparar aqui em cima mesmo. Desse controle que os meus cachorros quebraram. Colocar um pouquinho dela. Ó, coloquei aqui um pouquinho. Tá? Você pode colocar num pires, alguma coisa assim. Para não ter o risco de você derramar. E aí eu venho com o branco. Coloco. Eu vou mostrar já para vocês, certo? Quantidade. Sempre o dobro de branco. Ó, coloquei duas de branco. E aí eu vou misturar. Ó, tá vendo? Ficou bem mais claro, né? Aí eu pego. É se eu quiser retocar aqui, gente. Depois de seco, para dar mais uma clareada, ó. Eu posso dar uma segunda mãozinha aqui, ó. Só para dar mais uma cor. Ó. Bem de leve, né? Para dar uma retocada. Venho aqui, ó. No meu copo. Olha aí. Olha aí. E agora sim, essas aurelinhas para finalizar. Pego laranja, finalizar essa rosa, né? Vamos já apitar a outra. Ó, uma dica. Embaixo dela. E em cima dela. Embaixo. E em cima sempre vai ter sombra. Então, eu venho aqui por baixo dela, ó. Um pouquinho da sombra. E coloco. E aí. E aí. Pego a minha luz. E eu venho, ó. Fazer a minha orelhinha. Não tem erro. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Olha aí. Pega um pouquinho do branco. Pontinha do pincel, ó. Uma tá feita. Vamos para a outra, ó. Tá vendo? A de baixo primeiro. Depois a de cima. Gente, essa agora, ela tá do jeito que vem na apostila, tá certo? Ela já vem toda marcada a sombra. Então você vai ver como é super fácil com a apostila, tá? Tá? Lembrando que qualquer uma de rosa, hoje e amanhã, tá R$10, tá? Só chamar aqui, ó. Qualquer um desses zaps. É só chamar no zap, gente, tá? Pessoal, não é por aqui pelo Face, não. Chama no zap. Lá vai explicar direitinho. Pagamento é depósito, transferência ou pix. E essa outra, eu vou com rosa. Ó, rosa mesmo. Rosa, rosa. O nome dela é rosa. Tá? 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 Ó, preencho. Primeira coisa. Perdão, gente. Agora já dá pra fazer o quê? Como essa folha tava por cima dessa, agora eu já posso fazer ela, tá? Então, primeiro eu tenho que fazer essa folha pra poder pintar ela. Rapidinho, eu vou pintar ela aqui, ó. Verde pântano. Ó, tá vendo? A folha vem por cima da rosa. Tá vendo? Se não, fica por baixo, né? Você tem que respeitar o jeito que tá o risco. E aí eu pego o soft. Azul soft. E pronto, tá? Feita aí a nossa folha. Agora vamos, agora sim, podemos pintar a nossa rosa. Ó. Pego essas de baixo, gente. Ó, aqui você pode preencher tudo. Tá vendo? Até o copo. Não tem erro. Oi, Célia. Daqui a pouco, quando terminar a live, eu olho, tá bom? Qualquer uma rosa hoje tem cinco apostilas de rosa, gente. Qualquer uma tá dez reais hoje. Toda já vem marcada a sombra. Não tem... Com a sombra, gente, é bem mais fácil, né? Ó, o rosa cai um pouquinho, tá bom? Por que, professor? Ele cai por causa do verde, né? Perceba que ele desceu um pouquinho. Ficou mais clarinho. Mas é normal, por conta do verde. Ó, sombra já marcada, né? Então, eu já sei onde vai secar da sombra. Então, gente, você vai ver que não tem. Que é bem mais fácil. Tá vendo? Ó, pinto primeiras de baixo. Dá uma segunda mão aqui rapidinho, ó. Cuidado pra tinta não ficar... Aquela poça, né? Ficar tinta, excesso de tinta. Ó, dou uma segunda mão aqui. Porque o verde roubou um pouquinho da nossa cor. Então, a gente reaplica, ó. Ah, professor, e se eu colocar o clareador? A gente não vai fazer diferença. Melhor você dar uma reaplicada rápida. Porque ainda vai vir o quê? O que é que a gente trabalha quando vai fazer uma rosa, né? Luz, a base, luz e sombra. Ó. Primeira mão, né? A gente dá duas mãos quando for assim uma cor. Que você vê que ela rouba a tinta. Você reaplica, gente, ó. Passei ali a primeira mão. Pego mais tinta. E repasso. Ok? Que bênção, Muzinho. E aí, o que é que eu vou pegar agora? Ó, fiz a parte de baixo. Olha onde é a sombra. E agora o que é que a gente vê, gente? É como eu digo sempre. Sombra, base, sombra e luz. Se você já sabe onde é a sombra, a luz é do outro lado. Então, por isso que a apostila ajuda. Porque você já sabe aqui onde é cada sombra. Olha lá como é fácil quando já tem a sombra. Pego esse mesmo pincel aqui, o número 12. Ou chama no zap, pessoal. Aí a gente mostra todas elas. Qualquer apostila que você quer ver. Tá bom? Só chamar aqui no zap, ó. Sem compromisso. Não é obrigado comprar. Tá bom? Se você quiser comprar qualquer uma de rosas. Eu tenho cinco de rosas. E também tem uma de rosa, gente. Agora que eu lembro. Para toalha de lavabo. Tá? Tem uma para toalha. Então, qualquer uma tá dez reais. Só hoje e amanhã. Ó. O que é que eu faço? Peguei o púrpura. Porque a cor mais escura que o rosa é o púrpura. E eu venho aqui onde tá as minhas sombras. Ó. Olha que fácil, ó. Você vai seguir, ó. Vamos seguir elas. Nela vem até aqui. Uma dica, gente. Sempre que você passar na rosa, ó. Na pétala. Você dá uma subidinha. E dá uma quebradinha aqui nela, ó. Só um pouquinho. Que é para pegar a reta de lá, ó. Então, a gente dá essa entrada aqui, ó. Tá vendo, ó. Peguei o púrpura. Passei. Quebrei. Peguei o púrpura aqui. Passei, professor. Só assim. Ó. No copo. Em volta do copo. Toda vai sombra. Todo vai sombra, ó. Em volta do copo. Todo vai sombra. Olha lá. Falei até cantando para você decorar. Em volta do copo. Todo vai sombra. E você dá sempre uma subida na pétala. Olha que fácil. Tá vendo que já tá toda marcada? Então, não tem erro. Na apostila já vem assim, toda marcadinha, gente, ó. Né? Então, você só passa aqui. E agora, professor? Agora, pega o seu pincel. Dá uma limpada nele. E vem, ó. E sumar aqui pela ponta, ó. Ó. Né? Puxando para dentro da sua pétala, ó. Olha lá. Vem fazer aqui para maquiagem, né? Ó. Eu não vou sumar lá no pé da pétala. Eu vou sumar mais na ponta da minha sombra. Estão entendendo agora, gente, ó. Vem aqui. E vou sumando. Venho aqui antes que seque. E sumo. Ah, para você se secar. Uai, o que é que você faz? Secou aqui, né? O que é que eu faço? Repasso. Passo novamente. E volto, ó. E sumando. Olha aí, gente. É difícil. Entenderam? Mas entenderam, gente? Melhor? Deixa eu pegar aqui só algo para me colocar, fazer a nossa mistura. Pegar aqui uma tampa mesmo. Ó. Peguei aqui uma tampa para ficar melhor. Pego o rosa que eu estava com ele. Que eu não... Ataque. Pego o rosa que eu estava com ele. Ó. Coloca um pouco. Gente, e você já acha luz, ó. Pega o seu branco. Deixa eu pegar aqui um branco. Meus brancos já estão todos acabados. Eita misericórdia. Eita misericórdia. Esse já acabou. Deixa eu ver esse. Esse branco já acabou. Só um minuto, tá, gente? Deixa eu ver qual branco para quem ainda tem tinta. Achei um. Glória a Deus. Tenho que comprar mais branco. Ó. E vou bater aqui um pouquinho de branco. Tá vendo, ó. Esse risco é da ABC, tá? Quem for comprar, gente. Esse é da ABC. Mas aí você pede para ver todas. Esse risco é da apostila ABC das rosas. Tá? Mas todas já vem marcada a sombra. Todas. Olha lá, ó. Coloquei aqui. E vou misturando aos poucos. Não é obrigado também você misturar todo de uma vez, tá? Que vai dar tipo um rosinha bebê. Olha lá. Tá vendo? Tipo um rosa bebê, né? E aí o que é que a gente faz? Né? Vem aqui, ó. Na ponta. Passo. E eu já faço aqui, ó. Aquele leve sumado, gente. Ó. Tá vendo? Não tem segredo. Viram aí como é fácil? Olha aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aquele biquinho voltando, ó. Pincel. Faço aqui o biquinho voltando. Aquele biquinho mais arqueado, né? Ó. E aí eu volto aqui ao contrário da minha sombra, ó. Se eu tô desse lado, eu jogo para onde? Para cá, ó. Jogo virando, ó. Envergando, ó. Envergando. Esse é um dos segredinhos, ó. Envergo para cá, ó. Não vou muito distante por causa da minha sombra. Né? Vamos aqui. Professor, então, ó. Esse vem assim. Vamos voltar um do outro lado? Vamos. Calma. Vem o do outro lado. Gente, a aula vai estar lá no meu canal no YouTube também. Para você assistir a hora que você quiser. Quando você ver que é o pezinho dela aqui, ó. Puxei o pé. Tá vendo? Não emende um pé com o outro. Cada um tem o seu. Tá vendo? Passa aqui. E agora a gente faz como? Aqui é assim. E aqui eu faço ao contrário. Ao contrário, ó. Ao contrário. Ó, não tem esse segredo, né, pessoal? Coisas bem simples, ó. Pego logo aqui, ó. Você querendo, faz logo aqui o pezinho dela, ó. E aí você sobe. E eu tô desse lado, então eu volto. É? Para baixo. Só base, luz e sombra, gente. Compartilhem aí, tá, pessoal? Estão gostando da aula, gente? Quem tá gostando aí da aula? Quem já adquiriu, gente, essa aí de ABC das Rosas, gente. Mas tem outras. Eu tenho cinco. Tá bom? Então adquire aí. Hoje tá 10 reais qualquer uma. Dá pra você ter todas aí, né? Né? Ó. Gente, o envio é imediato. Pra qualquer lugar do Brasil. Foi difícil? Ô, Valdirene. É, deixa eu falar. É porque, Valdirene, o pessoal tá indo muito naquela dica. Gente, pra você fazer uma apostila, eu mesmo, essas apostilas aqui. Só rapidinho, gente. Eu levo o quê? Um dia, dois dias desenhando o dia todo. E marcando a sombra pra facilitar pra vocês. Mas o que é que o pessoal vê? Vê aquelas apostilas lá. 300 risco por 10 reais. Quem quer apostila de coisa? Tem aquelas ofertas assim. Gente, quando você for comprar, compra dos professores. Porque aí você vai estar ajudando. A gente que ajuda vocês. Né? Porque o que é que a gente faz com os dinheiros da apostila? Compra material. Né? Pra administrar as aulas. Além de sobreviver, né? A gente compra material e outras coisas. Só que o pessoal, e só na cabeça da pessoa, eu comprei uma apostila com 300 riscos. Como eles dizem que tem. Posso ser que tem, que eles pegam da gente, né? Os riscos. Não é eles que fazem. Mas aí, como é que você vai imprimir 300 riscos? A menos que você tenha daquelas impressoras de jato de tinta, né? E o risco, com certeza, deve ser desse tamanho. Porque eles baixam, creio eu que, do Pinterest. Então, você tem que comprar dos professores. Né? Porque aí, às vezes, você compra de um... Por exemplo, compra... Comprar uma apostila com 300 riscos. Aí, chega lá no canal da Lu. Né? O canal do Roberto. O meu canal. E vai assistir as nossas aulas. Então, você, de alguma forma, não nos ajudou. Né? Então, gente. Procure sempre comprar dos professores, tá? Porque, de alguma forma... Você está nos ajudando. Compra meu. Tem do Roberto. Queira o Calu tem. Tem Selma. Tem muitos artistas aí também, né, gente? Que tá nessa mesma luta que eu. Tá bom? Não é só que compre minha apostila. Pode comprar aí dos nossos colegas. Olha lá. Vamos lá. Então, eu pego aqui, ó. Agora, lembra lá. O que é que a gente vai fazer agora? A sombra da boca. Obrigado aí, gente. Ó. Sombra da boca. E eu essumo. Obrigado, gente. Deus abençoe aí. E aí... Ó. Tá vendo? Aqui na boca, você vem primeiro com a sombra. Sombra. Mas pode comprar de outro, gente. Assim, eu não quis dizer só da minha, entendeu? Quer dizer assim, compre dos professores, né? Que tá aí dando aula, que tá ministrando aula pra vocês. Entenderam? Então, de qualquer professor aí, você pode comprar aí, gente, as apostilas, né? Que ele... É o que eu digo. Compre dos professores. Não dessas pessoas que inventam aí, que estão vendendo apostila. Que isso aí eu particularmente não acredito. 300, 350 riscos. Gente, pra você desenhar 300 riscos. E as minhas não vêm, tá, pessoal? Não vêm, não. 300 riscos. Vêm 15. Vêm 10. Tem delas que vêm 13, 20. Agora, 300. Não vêm. Ó. Como ela baixa muito o tom, o que é que a gente faz? A gente repassa. Olha, gente, como tá ficando lindo, né? Ó, no tecido verde. Ó. Repassa aqui novamente, né? Passa novamente. A cor. Certo? E aí eu venho com o púrpura, dá só uma retocada. Obrigado, gente. Obrigado, Jussara. Deus abençoe. Dá 10 reais, tá? Qualquer uma de rosa. Eu tenho 5. Ela já vem assim, marcadinha a sombra. Vou colocar aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui. E esfum. Dá aquele esfumado. E agora, gente, é o quê? O que é que a gente faz? Pega a luz. Né? E vamos lá. Brincar de clarear. Entendo? Não tem segredo. Agora vocês já sabem. Pintar uma rosa. Agora a do meio, né? Sombra do meio. E o que é que eu faço com o excesso? Limpo, né? Para baixo. Obrigado, Sônia. Deus abençoe. Sônia tem todas as minhas apostilas. Glória a Deus, né, gente? Olha lá. E eu venho aqui, ó. Uma volta. Duas voltinhas. Entendo? Vamos lá. Três voltinhas. Quatro. E aí a gente limpa um pouquinho esse excesso, gente. Da ponta aqui de baixo. Olha aí. Vamos agora para onde? Para qual parte? Lembra? Para essa parte aqui, né? Já pego aqui um pouco da luz. Três. Passo. Deixa eu pegar outro pincel aqui. Ó. Dou aquela circulada. Um pouquinho do branco. Uma isquinha. Eu sempre gosto de colocar uma isquinha do branco, gente. Para aumentar o volume, ó. E você circula, tá? Vai circulando e apagando aqui, ó. Sumando. Já pego aqui, ó. A cor rosa. E você vem preencher normal. Ó. Como eu perco a qualidade dela, porque estou em cima do tecido verde. Eu repasso novamente. Gente, deixa eu explicar. Ela perguntou ali como é essas apostilas, gente. A apostila aqui é uma página, tá? Aqui é uma. Mas uma apostila vem várias páginas com todas as rosas diferentes, tá? Aqui é uma única página da apostila ABC das rosas. Se não me engano, a ABC das rosas, ela vem 13 riscos diferentes, tá? Toda apostila vem os riscos diferentes. Não é um único risco. São vários desses, assim. Todos eles marcadinhos, tá bom? São vários, gente. Marcadinho, todo detalhadozinho. Pra você não errar. Então, se você tem dificuldade nas rosas, compra a apostila, vai assistindo as aulas, né? E você vai ter muita facilidade. Olha aí. Toquei a cor. Lembra do que eu falei lá atrás, né? Embaixo da orelhinha tem o quê? Sombra. Em cima dela tem também o quê? Sombra. Então, eu pego e obedeço essa regrinha, ó. Em cima lá já tem. Então, eu venho, ó. Agora aqui embaixo. Pessoal, tem aula lá no meu canal, Pintando com Alegria, tá bom? Tem aula. E essa aula vai ficar postada lá, no Pintando com Alegria. Daqui a pouco eu vou postar ela lá, no canal. Qualquer lugar, você pode comprar ela, tá bom? Só chamar em qualquer zap desse aí. Você pode sair de qualquer lugar do Brasil. Olha lá. E aí a gente vai agora para ela. Passo aqui o rosa. E aí E aí E aí Pego a luz Ó E vou colocar um pouquinho de branco Olha aí, gente Que lindas Ó O que eu vou fazer? Eu querendo posso fazer algumas florzinhas Mas eu vou pegar aqui, ó Verde pântano Pântano, cadê você? Eu tava com ele agora e ele já Olha aí Ó Ó, pântano E vem aqui, ó Deixar alguns Alguns arabescos Tá vendo? Alguns arabescos Vou pegar o próprio pincel normal Vou pegar aquela sobra de tinta, ó Do rosa com o branco Olha lá Pego o pincel E venho dar umas Ó Só essa sobrinha aqui, ó Para dar mais volume, gente Olha aí, que linda Prenderam? Prenderam? Gente, tá aí Nossa aula Tá aqui o número, ó Quem quiser adquirir, né? A nossa postila de rosa Aproveita a promoção Dez reais Qualquer uma Até amanhã o dia todo Tá certo? Amanhã eu vou postar uma aula de rosa Lá no meu canal também No YouTube Pintando com alegria Esse aqui vai direto Para o canal Agora Se você quiser assistir A hora que você quiser Ir praticando devagarzinho Tá certo? Vai praticando aí Com calma Tá bom? Não se precipita Vai com calma Que você vai conseguir Tá bom? Deus abençoe a todos Fiquem todos Com o Papai do Céu Tenham uma noite Abençoada